Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop, iagvgmol e bom vídeo para todos. CSVKiller, tamo junto Baltar, joga aí o Tony Hawk. Caralho, não, vamos dar uma olhada no Tony Hawk, aproveitar que a gente está aqui junto nessa live linda. Esse aqui, transmitido há dois dias, PC World. Bora lá, é o boneco do FIFA, né? Caralho, todos os Tony Hawk eu achei muito ruim. Todos são muito ruim. Do primeiro ao último. Eu vou jogar a demo, mas definitivamente temos um monte de streamer, então... Oh. Colocar os hydrantes, cairar as caixas... Eu sei, você não tem que me dizer tudo. O que porra é essa, cara? Fala pra mim. Oh, você sabe o que? Eu apenas percebi, cara, eu não estou acostumado a jogar o Tony Hawk com um... Oh, boi. Oh, boi. Com um Xbox controller. Fala aí, isso se parece minimamente com um cara andando de skate. Minimamente. Isso se parece minimamente com alguém andando de skate. Porra é essa, cara. Cara, nem California Games era assim. Califórnia Games era melhor que isso, cara. Não, e o cara não faz nem assim com o skate, ó. O cara não bota nem o pé pra trás. O skate vai embora. Ele tem o motor ali mesmo. Olha lá, foda-se. Ele não precisa nem pegar a velocidade dele, ó. Ele vai só... Você já viram ele botar o pezinho pra trás alguma vez? Alguma vez ali, pra andar com o skate. Já viram? Eu quero ver uma vez só ele fazer isso. Só uma. Que até agora ele não fez. Uma só. É a primeira coisa que você faz. Caralho, subiu no skate. Qual é a primeira coisa que você faz? Bota o pé pra trás. Pra ele pegar a força. Não, isso não é simulação, caralho. Isso não é nada. Isso é merda. Isso não é simulação, isso não é porra nenhuma. Isso é um lixo, cara. Não é simulação, não é arcade, não é nada. É merda. É idiota o jogo. Agora a culpa é minha, que é idiota? Não. Aí o nego vem e chega assim e fala. Não, Baltar, você não entende que a proposta do game é ser arcade. Isso aqui não é arcade, cara. Isso aqui é merda. Não precisava ser tão merda. Não precisava ser tão merda. Deve ter um motor desse skate aí. Aí o nego não, Baltar. A proposta do game era ser igual a do PlayStation 1 e do PlayStation 1, primeiro Tony Hawk e o segundo. Por que? Por que a proposta era ser assim? Por que a proposta era essa? Os caras não podiam ajustar algumas coisas? Nem na hora... Olha só. Nem na hora que ele caiu. O filho da puta não fez aquilo. Ó. 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 Nem na hora que ele caiu. Apareceu em cima do skate e o skate já foi deslizando de novo. Caralho. Aí eu tô errado de falar que o jogo é ridículo. Que custa 200 reais. Olha lá. Na rampa. Ah, remaster meu peru, cara. Remaster o caralho. Os caras fizeram o jogo de novo. Que remaster, cara. Remaster o caralho. Os caras fizeram outro jogo e fizeram merda. Porra, aí fica todo mundo. Não. Caralho, porque o game é incrível. Eu duvido que um filho da puta qualquer que não seja streamer. Vai jogar essa porra aí por mais de 20 minutos. Duvido que o filho da puta que não é streamer vai jogar essa merda por mais de 20 minutos. Vamos ver se o cara bota velocidade nesse skate, né? O skate não tem sombra. Ah, não. Tem uma sombra escrota ali. Ah lá. Tem uma... Tem sombra. Não tá na direção certa, mas tem. Quer ver? E olha lá. Aparece uma sombra ali do nada. Olha isso, cara. E olha só. O boneco não faz essa porra com o pé desde o Tony Hawk do Play 1. Caralho, nem California Games era assim. California Games era melhor que isso, cara. Desde o Tony Hawk do Play 1. Porque eu peguei o Tony Hawk pra jogar no Play 1, eu achava uma merda já. Achava ridículo. Preferia California Games. Vou mostrar pra vocês California Games. O boneco já não fazia isso. Ele não fazia isso. Aí, caralho. Beleza. Tá aqui. Alguém tem dúvida de que é um lixo? Alguém tem dúvida de que não tem absolutamente nada a ver com um cara andando de skate? Não, no PS1 ele fazia só na primeira vez. Pegava o skate na mão, aí ele fazia e depois não fazia mais. Era só isso aí, combate. Tá todo mundo convencido de que é um lixo, né? Todo mundo tá convencido de que é um lixo, né? Beleza. Agora vamos ver o... Vamos ver primeiro o... O Skate 3. Skate 3. Jogo de 3 anos atrás. Caralho. Isso daqui me parece uma pessoa andando de skate. Tudo bem que o cara voa. Mas ninguém quer um jogo de skate... Pô, é um simulador de skate. Mas olha o cara andando de skate. Que pariu. Mas ó, a mim parece... Não parece melhor? Precisa ser um baita simulador pra fazer uma porra assim? Não podia ser um jogo na pegada do Tony Hawk que tivesse um pingo de realidade? Não precisasse ser uma porra de um skate caralho com a turbina atrás? É só você ver a velocidade do skate. Sério. Agora vamos ver o Session também. Tem o Session. Vocês querem que eu volte pro Tony Hawk? Querem que eu volte pro Tony Hawk? Pega essa porra aqui e bota uma banda cópia do Green Day. Pra ficar tocando ali. Woody Charlotte. Essas porra aí. Dead Fish. Bota essa porra aí que fica igualzinho o Tony Hawk. Esse cara aqui que tem 192. Ah, esse aqui é demo. Esse aqui é demo, Baltar. Demo não. A demo... A gameplay não corresponde ao game final, Baltar. Vamos botar aqui, ó. O cara tá testando o Tony Hawk. Precisa de ter uma pica, né, cara? Até o Tony Hawk o cara faz bem. Olha o Tony Hawk. Ah lá, ele deu-lhe o impulso, ó. Igual o PS1, ó. Deu-lhe o impulso só uma vez. Acabou. Não bota mais a porra do segundo outro pé no chão, ó. Vai embora. Direto. Eternamente, ó. Eternamente. Eternamente. Foda-se. Sobeu o prédio, caralho. Pura combagem. Não, podia ser... Tipo assim, a minha... A minha reclamação... Não é que seja um jogo mentiroso. Tudo bem se tem um jogo de skate mentiroso. O cara, caralho, sobe o prédio. Sobe na lua. Não tem problema nenhum. Desde que a física fosse decente, cara. Olha a física dessa merda. Olha a física dessa porra, cara. Caralho, isso é tudo. Menos um skate, cara. Isso é tudo. Menos um skate. Olha, olha, olha. E agora, dessa vez, ele nem deu impulso. Ele já voltou, já. No clima. No videogame tinha um, né? Que vinha todo torto. Um carro que vinha todo... Travado, lembra? No PS1. Não tinha um carro que vinha todo merda. Ah, isso aqui deve ser um real, cara. Cara, é terrível. Eu imagino o cara jogando isso. Eu queria ver um cara jogando essa porra. Sozinho em casa. Queria ver. Sério, eu queria ver um cara jogando essa porra. Queria ver a cara dele jogando. Sozinho. Sem ninguém ver. Queria ver a cara dele combando nessa merda aqui. Ah, e detalhe. Que os caras tiram a música pra não dar... Os caras tiram as músicas, as cópias do Green Day pra não dar flag, né? Aí jogam sem música. Ou seja, fica mais merda do que o Session. Porque aí não tem nem a música do Green Day. Agora, vamos ver o California Games. California Games, SK Skating. Vamos ver. Melhor que o Tony Hawk, hein? Era o primeiro do California Games. Melhor que o Tony Hawk isso aí pra mim. E detalhe. Não tô nem falando do Mega. Tô falando do Nintendinho, filho. Cara, o California Games era muito bom, mano. Ó, California Games. Esse aqui, era esse aqui, ó. Muito melhor. E a música era melhor que a do Tony Hawk ainda. Caralho, isso aqui era muito bom, cara. Pô, isso aqui era muito maneiro, cara. Era difícil tu fazer essas combagens pra caralho. Vamos ver as outras. Os California Games eram vários jogos. Era tipo uns jogos de verão. Aí tinha a Embaixadinha. A Embaixadinha era foda também. A Embaixadinha é melhor que a do FIFA. Olha o patins. O BMX era muito maneiro, o BMX, cara. Caraca, cara. Dá um mortal pra trás, mano. O cara dá um mortal pra trás, mano. Aí tinha um outro que era a Caverna Games. Não é caveira, não. É a Caverna Games. Esse aqui, ó. É Caveman Games. O primeiro era de tu jogar a mulher longe. Ah, não. O primeiro era da porrada, né. É porque era um amigo meu que chamava de Caverna Games. Ele tinha esse jogo. Vamos ver qual é o da mulher. Ah, esse aqui de jogar a mulher que era foda. Puro machismo, né. Imagina hoje em dia esse nego faz uma porra dessa com essas físicas dos jogos hoje em dia. O cara jogando a mulher assim. A mulher cai toda torta. É filho, era com isso aqui que a gente se divertia. Aí veio o temido Tony Hawk. Olha lá, olha lá, olha lá. Deu impulso a ele, mané. Olha. Cara, sério. É inadmissível isso aqui. É inadmissível, cara. Não tem graça. Ah, naquela época podia ser maneiro do PS1. Caralho. Não, mas não dá pra angulir isso. Não, é maneirão. O cara fala assim. Não, tem graça. Não, Baltai. É maneiríssimo. Paga lá 200 reais lá. Paga lá 200 reais. Não, lógico que tá vendendo igual água. Nego, todo mundo é idiota, porra. O nego vai pegar essa porra que fala. Nossa, cara. O novo Tony Hawk, porra. Aí, irado, mané. Caraca, insano agora, com novos gráficos. Joga 15 minutos. Nossa, muito bom. Eu lembro de quando eu jogava no PS1. Caraca, era muito irado. Caraca, incrível. Agora, com esses gráficos novos. Cara, 30 reais. Se tivesse 30 reais, eu ia pensar em comprar só pra fazer um vídeo falando que é uma merda. É, não. Eu não sei quanto é que tá, não. Não, eu acho que no PC tá 200. Quanto é que tá, não. 200 reais. 200 reais. Vamos ver no PC. Ué, não é aqui esse lixo? Ah, não. Caralho, não. O trailer é incrível, ó. Não, o trailer é maneiríssimo, ó. Olha o trailer. O preço. 200 reais. 229, edição Deluxe. Críticos recomendam, ó. O mago, Davi Jones, se jogou? Não é o primeiro. É o seguinte, galera. Vamos jogar mais um episódio. Mas, não. Vamos jogar mais uma vez. Tony Hawk aqui com vocês. Agradecendo mais uma vez a Activision por ter patrocinado esse vídeo. Obrigado mesmo. Um jogo que tá simplesmente sensacional. E a gente vai jogar juntos aqui. E dessa vez, no último vídeo, eu joguei Tony Hawk... Porra, mas... Fode, né? Tony Hawk 1 mais 2. Esse remaster barra remake, né? Do jogo muito, muito antigo. Eu joguei quando era muito moleque. Mas é muito marcante. Muito marcante pra todo mundo. A gente pode mexer no skatista. Tem loja de skate. Tem desafios. Tem várias coisas aqui. Mas o que me interessa mesmo é o jogo. Então, lá, pro tour de skate. Aqui tem um, tem um, tem um, tem um, tem esse ranking de free. Eu não sei se vocês são ranqueados. Caralho, eu não sei. Deu uma paciência, mano. Ele não quer nem ver o que... Eu, quando era jovem, bem jovem, na verdade, eu joguei mais dois. Deu uma paciência. Não, foda-se. Tem uma coisa aqui. Eu lembro daquele The Cycle, quando o nego pagou. Ó, vídeo é patrocinado. Ah, The Cycle patrocinou a gente aqui pra jogar um The Cycle. Aí, no meio do gameplay. Ó, o computador travou, mas, porra, vai ficar assim mesmo. Ô, caralho. O computador travou. O maluco não teve a pachorra de continuar a partir... Não, foi assim, o computador dele deu algum bug e o mouse dele parou de funcionar. Foi isso que aconteceu. Deu algum bug e o mouse dele parou de funcionar. Ele não teve a coragem de reiniciar e gravar de novo, cara. Caralho. Porra, os caras tão pagando, filho. Caralho, joga mais uma, cara. Só mais uma. Era, ia ser duas partidas só. Não era uma, não. Porra, você tá recebendo pra jogar duas partidas. O cara não quis. Eu tenho que dar o all right nisso aí, né? Quando vem essas lembranças do passado, assim, tu percebe que é fake, né? Caraca, a escola, cara. Que irado. Porra, eu já brigava com os meus colegas. Brigava não. Tinha um amigo meu que ele andava muito skate, cara. André. Pokémon, né? Que chamava de Pokémon. Ele... Nossa, caiu tudo. O maluco chegou a ficar conhecido, assim, pelos... Pelos Underground. Mas cara deixando o saco. Eita, cara. Aí ele, caraca, eu adoro Tony Hawk. Falava, André, Tony Hawk é um lixo, cara. Um lixo. Eu lembro dessa Jusca toda, cara. A única coisa que era maneira é que na época você descobria várias músicas que você não conhecia. Isso que era bom. Porque, assim, você não tinha todos os CDs dessas bandas, entendeu? Você acabava descobrindo umas bandas legais. Só.